Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Se eu te contar que esse já é o último episódio da temporada Leia África, se acredita? Pois, a gente termina essa viagem pelas literaturas do continente africano com uma parada engana. Um livro não tão recente, mas que eu tenho indicado para muita gente nos últimos anos. Já resenhei no Instagram do Poenestante, já dei de presente, já escolhi para clube de livro. É que eu acho ele bem importante para pensar causas e consequências que, ainda que óbvias, não são tão óbvias para todo mundo. Antes de continuar, quero te convidar a apoiar financeiramente o Poenestante, ou pelo menos considerar essa possibilidade. Com uma assinatura a partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda o projeto a continuar existindo. Essa temporada foi importante para o crescimento do nosso financiamento coletivo, mas ainda falta bastante para a gente chegar à meta que garante os custos básicos da feitura do podcast. Então, se você quiser e puder, tiver uma folguinha aí no orçamento, considera apoiar. É bem fácil. Só dá um pulinho em catarse.me barra poenestante. Catarse.me barra poenestante. Lá estão descritas também as recompensas. Todos os assinantes têm o nome na descrição dos episódios. Quem contribui com R$ 10,00 por mês ou mais, recebe uma newsletter toda primeira semana do mês. A partir de R$ 30,00, você concorre a livros em sorteios. Então, pensa com carinho. E se você já faz como o Wilson Saíque, a Karina Bacelari, o Leandro Bauer Vieira, muito, muito obrigada. Ó, não esquece que você pode ouvir o Poenestante nos principais tocadores e também em nonada.com.br. Aliás, os jornalistas do Nonada tiveram acesso ao relatório feito por servidores da cultura que mostram os retrocessos desse governo. Desde o autoritarismo dos chefes dos setores até as ameaças aos acervos mais importantes do país, vale muito a leitura. Antes de começar, uma dica dupla da Rádio Guarda-Chuva, rede de podcasts jornalísticos da qual o Poenestante faz parte. Rádio Escafandro e Economia do Futuro são dois podcasts que, nos episódios mais recentes, dialogam muito. O Economia do Futuro está fazendo uma cobertura especial sobre a cópia da biodiversidade da ONU. E a Escafandro conta, na última reportagem do ano, sobre duas das invenções mais catastróficas para o planeta. Detalhe, as duas criadas pelo mesmo homem. Depois daqui, vai lá ouvir. Agora, bora para a nossa conversa? Na noite em que F.A.O.T.E.R. nasceu, no calor almiscarado da Terra dos Fantes, um incêndio varria a floresta bem na frente do compound de seu pai. O fogo avançava rápido, abrindo caminho por dias a fio. Alimentava-se do ar. Dormia em cavernas e se escondia em árvores. Ele queimava, lançando chamas para o alto e para todos os lados, alheio à devassação que deixava para trás, até que chegou a uma aldeia achante. Lá, ele sumiu, unindo-se à noite. O pai de F.A.O.T.E.R., deixou o bebê recém-nascido com sua primeira esposa, Baba, para poder ir examinar as perdas nos seus inhames, uma planta das mais preciosas, conhecida por sustentar famílias por toda parte. Kobe tinha perdido sete lavouras de inhame e sentiu cada perda como um golpe contra sua própria família. Naquele momento, ele soube que a lembrança do fogo que queimou e depois fugiu atormentaria a ele e aos seus filhos e aos filhos de seus filhos por todo o tempo que sua linhagem perdurasse. Quando voltou para a cabana de Baba e encontrou Éfia, a filha do fogo da noite, aos berros, ele olhou para a mulher e disse, nunca mais vamos falar sobre o que aconteceu hoje. Os habitantes da aldeia começaram a dizer que a criança tinha nascido do fogo, que era por esse motivo que Baba não tinha leite. Éfia foi amamentada pela segunda esposa de Kobe, que dera à luz um menino três meses antes. Éfia não conseguia abocanhar o peito e, quando o fazia, suas gengivas afiadas rasgavam a carne em torno dos mamilos da mulher até ela ficar com medo de amamentar o bebê. Por isso, Éfia foi ficando muito magra, pele e ossos pequenos como os de um passarinho. Sua boca, um grande buraco negro lançando gritos esfaimados que podiam ser ouvidos por toda a aldeia, mesmo nos dias em que Baba fazia de tudo para sufocá-los, cobrindo os lábios do bebê com a palma áspera da mão esquerda. Ame a menina, ordenava Kobe, como se o amor fosse um ato tão simples quanto levantar a comida de um prato de ferro e trazê-la à boca. À noite, Baba sonhava em deixar a criancinha na floresta escura para que o deus Niame fizesse com ela o que bem entendesse. Éfia e Éfia são irmãs, mas não se conhecem. Nem sabem, na verdade, da existência uma da outra. Nascidas e criadas em duas aldeias no território que hoje é Gana. Duas mulheres com rumos diferentes. Éfia, mulher mais bela da aldeia onde vive, é entregue pela família para um casamento com um inglês que trabalha no tráfico de pessoas e vive em um castelo ali perto. Ése é sequestrada, levada aos porões desse castelo, escravizada, levada para os Estados Unidos. Daqui partem suas árvores genealógicas, seus descendentes que conhecemos por séculos, ramificações familiares que contam muito mais do que uma história de co-sanguinidade. Os galhos espalham questões sobre a construção da identidade, sobre a liberdade, sobre o direito de existir. De um ou de outro lado do Atlântico, indivíduos que constroem memória, história, estrutura, para si e para os outros. O caminho de casa, de Iá Guiazi, é tema deste último episódio da temporada, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao oitavo e último episódio dessa temporada, Leia África. Dois convidados e eu estamos aqui juntos para falar sobre um livro e, como sempre, a gente troca as nossas impressões, as reflexões que nasceram da leitura. Para falar sobre o caminho de casa de Iá Guiazi, eu convidei a Bruna Barbosa e o Marcelo Nardelli. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem topado conversar sobre esse livro. Eu vou pedir, por favor, para que vocês contem quem são vocês. Bruna, quem é você? Oi, meu nome é Bruna Barbosa. Eu sou historiadora, formada pela UFR, mestrado pela UFR também. Eu trabalho aqui em Santos com pesquisa em história. E é isso. Muito bem, bem-vinda. Marcelo, quem é você? Oi, Gabi. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu sou o Marcelo, tenho 34 anos e sou editor, trabalho no mercado editorial. Muito bem. Bom, eu vou começar perguntando para vocês sobre a experiência com o livro, porque, se eu não estou enganada, não era um livro inédito para nenhum de vocês dois, né? Então, queria ver como foi essa releitura. Foi interessante, porque a primeira leitura eu fiz com... Foi na pandemia, em 2020. A gente fez um grupo de estudos, o pessoal do mestrado, da mesma orientação, né? O mesmo orientador. E a gente resolveu, para não ficar naquele peso de estudo, assim, a gente ler literatura também. E aí, eu sugeri esse livro, Todo Mundo Topou. Então, a primeira leitura, teve essas discussões, assim, né? Então, e a gente foi meio que repartindo, né? A gente foi lendo três capítulos por vez de conversa. A releitura foi depois de um tempo e eu não lembrava. Eu lembrava de algumas coisas das conversas, mas eu já tinha esquecido alguns detalhes da história. E eu acho que, quando eu reli, tinha essa coisa mais livre de não ficar presa, em pedaços do livro e tal. Eu pude ler com... E nem naquela pressão, na hora de conversar e tal, né? Assim, lembrando das impressões. Tinha já todos aqueles diálogos na cabeça. E agora, não. Acho que foi muito mais livre para mim, assim, de ler e de degustar mais, assim, sabe? Com uma calma, com um outro tempo. Eu acho que eu peguei algumas coisas e algumas coisas que já tinham me chamado a atenção, mas que eu degustei com mais calma, assim, sabe? Por exemplo, o que que você sentiu, assim, que você conseguiu degustar mais agora? Tinha algumas coisas que eu não lembrava de alguns personagens. Eu lembrava muito do começo da história, porque acho que é impactante pela forma como o livro é estruturado, né? Então, a coisa das personagens, cada capítulo ser um e você não saber... Não tem, assim, aquele início. Ah, então agora a gente está conhecendo a Bena, ela nasceu não sei aonde, viveu... A infância foi assim. Não, já começa num dia da pessoa ali e você meio que vai pegar a idade de quem é, tipo, no tranco ali, né? Tipo, na leitura. E não é tranco, assim, é fluido. Mas você sabe que ali você está conhecendo uma pessoa nova e tal e vai pegar as experiências dela ao longo da leitura. E tinha alguns que acho que eu tinha lido com mais pressa. Tem personagens muito interessantes que pegam muito da história, principalmente o pessoal dos Estados Unidos, é o Kojo, o filho dele, o H, né? Eles têm aspectos da história dos Estados Unidos. Fui pesquisar mais, sabe? Fui ver as questões de contexto dos períodos com mais atenção, assim, do que é mais só o livro, assim, né? A história parte da F e da Eze, que são meia-irmãs, e os capítulos vão se alternando entre personagens que são descendentes dessas duas mulheres. Então, a gente vai conhecendo a trajetória familiar a partir de rumos muito diferentes que cada uma vai tomar lá no início, né? Então, uma vai se casar com um homem branco, colonizador, a outra vai ser escravizada. Então, tem trajetórias ali muito diferentes e isso vai definir todo o rumo dos descendentes que vem na sequência, né? Marcelo, se eu não me engano, a primeira vez a gente leu juntos, né? Pra um clube que a gente participava juntos. Isso, foi. Eu acho que me senti mais impactado dessa vez, assim. Duas narrativas tinham ficado muito na minha memória. Dois dos capítulos, eles tinham ficado bastante... Porque eu acho que me impactaram pelo relato, assim. O segundo capítulo da Eze, ou Ezee, não sei, que é a mantida prisioneira naquele castelo lá em Cape Coast. Tem umas descrições muito sinestésicas e é uma coisa muito claustrofóbica a prisão que ela fica ali, aquela condição e é uma coisa escatológica também. Enfim, é uma condição, assim, de desumanidade total. Eu lembro que aquilo me marcou muito, assim, até porque no final, não quero dar spoiler aqui, mas, de alguma maneira, essa realidade vai ser retomada ali por meio dos personagens. E também a história do H. eu lembro que tinha ficado muito forte na minha cabeça, na minha mente, porque aquele homem trabalhando numa mina de carvão ali, aquele homem muito grande, eu fiquei imaginando ele, assim, né? Muito grande. E ele é chamado de H. Duas Pás, né? Porque, como durante um turno de trabalho, ele consegue fazer, bater a meta dele de carvão dele e de um outro cara que não conseguiu fazer, né? Que é um dos personagens dos Estados Unidos, né? Porque parte dessa família vai se constituir na América, que é pra onde as pessoas escravizadas eram levadas nesse contexto aqui, né? Exato. Essa linhagem já tá nos Estados Unidos e também é uma coisa muito chocante, porque já tá ali naquele contexto das prisões, né? Porque ele é um personagem que foi preso e solto, só que, na verdade, ele não foi solto, não existiu uma liberdade ali, né? Ele teve que pagar a sua pena por meio de trabalho escravo. Era uma falsa não-escravidão ali, porque, ah, você tá pagando pela sua pena ou até você ganhar, mas era um sujeito e eram sujeitos que estavam condicionados àquilo ali, não tinha muita opção, né? Por isso que essas duas narrativas ficaram bastante fixadas na minha memória, assim. Mas foi um bom exercício de releitura, eu não costumo muito reler livros. E foi legal, porque eu também acho que, assim, como a Bruna, eu pude saborear detalhes, assim, e relembrar de personagens. Por exemplo, tem um personagem que tem uma fé meio homossexual, meio não, homossexual, né? E eu falei, nossa, é verdade, tinha isso no livro. E aí eu também me debrucei mais sobre a história da autora e do próprio livro. Foi o primeiro livro dela, assim. Fiquei impressionado que ela se jogou numa empreitada muito corajosa mesmo, assim, né? Traçar uma jornada de três séculos, da África até os Estados Unidos, contando a história um pouco dos dois países e bastante dos Estados Unidos, né? Foi bem legal. Em 1889, H carregou seus últimos 500 quilos de carvão como prisioneiro condenado. Ele vinha trabalhando em Rock Slope por quase todo o seu período de encarceramento. E seu trabalho duro e habilidade tinham reduzido sua pena em um ano. No dia em que o elevador o levou para a luz e o guarda da prisão desacorrentou seus pés, H olhou diretamente para o sol, absorvendo os raios, só para a eventualidade de alguma reviravolta cruel o mandar de novo para a cidade subterrânea. Ele só parou de olhar quando o sol se transformou numa dúzia de manchas amarelas nos seus olhos. Pensou em voltar para casa, mas se deu conta de que não sabia o que poderia chamar de casa. Não restava nada para ele nas velhas plantations em que havia trabalhado. E ele não tinha família de que se pudesse falar. Na primeira noite da segunda libertação, ele andou até onde conseguiu. Andou até não haver nenhuma mina à vista, nenhum cheiro de carvão grudado nas suas narinas. Entrou no primeiro bar que viu com negros dentro e com o pouco dinheiro que tinha, pediu uma bebida. Ela acha que ela deixa muita coisa na sutileza, assim, sabe? Tem muito detalhe histórico ou de personalidade dos personagens que são sutis, mas que são extremamente importantes. E se você entra em questões de contexto, a escrita é o que ele falou, assim, a pesquisa que ela fez, eu também fui atrás, ela fez uma pesquisa de anos para escrever esse livro, sabe? Ela foi visitar o castelo lá de Cape Coast. Então, todo esse trabalho de pesquisa, você percebe na riqueza, que, assim, mesmo que seja um período ali que ela cobre pequeno, num capítulo, né, de uma personagem ali que ela está cobrindo aquele período, ele é muito rico em muita questão cultural, histórica. É, eu sou suspeita porque é o piramido esse livro, né? Então, faz anos que eu estou aí piramidando esse livro e incentivando que as pessoas leiam. Tem até livros mais recentes dela, né, publicados, inclusive, aqui no Brasil. Todos pela Roco, saiu o Reino Transcendente também, da mesma altura. E quando eu estava montando a temporada e pensando que seria interessante ler de Gana, que a gente não tinha nenhuma passagem por Gana, né, nessa viagem pelos livros do continente africano, eu insisti nesse livro porque eu acho que a construção da história, a riqueza, como você falou, que ela traz, acho que são muito relevantes. E tem uma coisa que é, você falou, Bruna, cada capítulo tem muitos detalhes, né? Muito elemento histórico, social, cultural. E isso eu acho que é algo importante do livro porque o tempo passa muito rápido. Então, em 300 páginas, em 400 páginas, exatamente, vou dizer aqui, 447 páginas, então é um livro grande, mas ainda assim, ela vai percorrer séculos de história, né? Porque a história começa no século XVIII. Ela vai percorrer séculos de história porque termina na contemporaneidade, termina nos dias de hoje, né? Ela fazendo esse retorno um pouco a casa. Agora, isso, ao mesmo tempo que deixa o livro denso, no sentido de muita informação, você aprende, inclusive, muito com o livro, deixa o livro fluido porque a história precisa seguir para que nessas páginas você conheça tanto tempo de história do mundo, né? É, eu tenho essa impressão também de que é um livro que ele vai para frente, assim, porque eu acho que tem um tom melancólico muito no livro. Cada capítulo vai acrescentando uma nova camada de trauma e de dor e de separação. Então, ele já tem esse tom melancólico e também porque ele está sempre meio que indo para frente mas olhando no retrovisor, assim, sabe? Eu acho que essa característica do livro é bem interessante. Por mais que você possa ler, enfim, eu acho que o livro não foi feito para ser lido com os capítulos soltos, mas eles podem ser lidos assim, né? Você consegue compreender aquela história ali como um conto mesmo. Mas quando você lê, assim, de... você percorre essa jornada inteira e não é um livro fácil no sentido, assim, é um livro que os capítulos são longos, né? Eles são densos, assim, são... Ela vai jogando pistas, dando detalhes e aí você quer pesquisar, você fala, ué, mas o que é isso? O que é esse trono dourado aqui engana? Aí eu parei e fui pesquisar o que era aquilo. Mas eu senti muito esse tom de melancolia, assim, porque os personagens parece que eles nunca estão livres, assim. Acho que é um dos temas que percorrem todas as narrativas. Fiquei pensando nas palavras-chave ou nos temas que poderiam costurar essas histórias, né? E eu acho que esse é um deles. Sim, eu também acho. Eles estão sempre buscando pertencimento de alguma forma, né? Seja na sociedade, seja na família, seja... Eles estão sempre buscando, tanto quanto estão em Gana, né? Então tá sempre nessa busca que todos os personagens têm. Mesmo aqueles que arriscam muito mais, eles ainda estão nessa busca, né? Ness não tinha certeza se um dia ia se acostumar a ouvir o inglês se derramando da boca de negros. No Mississipi, Eze falava com ela e intuía até seu senhor a apanhar fazendo isso. Ele açoitou o Eze cinco vezes por cada palavra intuir que Ness disse. E quando Ness, vendo sua mãe ser castigada, ficou apavorada demais pra abrir a boca, ele deu cinco açoitadas em Eze pra cada minuto de silêncio de Ness. Antes do açoitamento, sua mãe a chamava de Mami, em homenagem à própria mãe. Mas o senhor tinha chicoteado o Eze por isso também. Ele a tinha chicoteado até ela exclamar My goodness! as palavras lhe escapando da boca sem que ela pensasse, sem dúvida aprendidas com a cozinheira que costumava dizê-las pra assinalar cada frase. E como essas tinham sido as únicas palavras em inglês que saíram pela boca de Eze sem ela lutar pra encontrá-las, Eze acreditou que o que ela estava dizendo devia ter sido alguma coisa divina, como a dádiva de uma filha. Foi assim que aquele goodness virou apenas Ness. De onde você é? Tintan perguntou. Ele mascou a ponta palhosa de uma haste de trigo e a cuspiu. Você faz pergunta demais, disse Ness. E se virou. Era sua vez de receber a água de Margaret, a escrava principal da casa, mas a mulher só lhe serviu um quarto do copo. Não tem água que dê pra hoje, disse ela, mas Ness podia ver que os baldes de água no alpendre atrás de Margaret dariam pra uma semana inteira. Margaret olhou pra Ness, mas Ness teve a sensação de que Margaret estava de fato olhando através dela, ou melhor, que estava olhando pra cinco minutos atrás na vida de Ness, tentando descobrir se a conversa que Ness tinha acabado de ter com Tintan significava ou não que ele estava interessado nela. Tintan pigarreou. Ora, Margaret, disse ele, isso lá é jeito de tratar uma pessoa? Margaret olhou com raiva pra ele e mergulhou a concha no balde, mas Ness não aceitou o oferecimento. Afastou-se dali deixando os dois apoquentados. Embora pudesse existir um papel que declarava que ela pertencia a Tom Allen Stockham, não havia nenhum papel desse tipo que a sujeitasse aos caprichos de outros escravos iguais a ela. Você falou, Marcelo, do trono de ouro, que é um símbolo da disputa de poder em Gana, e pesquisando sobre essa história, eu descobri a história de uma mulher muito importante pra história do país, que também tem como primeiro nome Yá como autora, Yá Azanteua, que era uma guerreira, uma guerreira que enfrentou os colonialistas. Ela era de uma família do Império Achante, conseguiu enfrentar de alguma maneira os britânicos num momento em que Gana estava sob ataque ali por volta de 1900. E me chamou muita atenção porque eu acho que, primeiro, eu acho que a gente não conhece muito a história da África, a gente conhece muito pouco, muito menos do que deveria. E segundo, a gente conhece pouco a história de mulheres que foram resistência nos processos de guerra, de violência, de colonização propriamente. Então foi muito interessante também acessar esses detalhes que vocês mencionaram, mergulhar, ter a curiosidade de parar, o que é esse Trono de Ouro, o que ele significa, que história ele tem. Então até hoje essas histórias são contadas da guerra do Trono de Ouro, de como o Trono de Ouro virou um símbolo do poder, da luta e das disputas colonialistas também naquele território. Quando eu comecei a reler o livro, depois que você me convidou para participar, teve a morte da Rainha Elizabeth. Então eu vivi aquela coisa... Assim, por mais que o livro não trate muito de colonização, é mais acho que sobre a escravização e sobre o mercado, né? Ela não usa essa palavra, mas eu acho que a colonização está colocada como pano de fundo ali o tempo todo, né? É, até a chegada dos britânicos, a presença deles ali, né? E aí com a morte da Rainha surgiram todos aqueles debates de... Ah, porque ela é fofinha e não sei o que, e a galera... Não, mas gente, olha os absurdos que esse reino fez, né? As outras... Porque todo o processo colonial, ele é uma barbárie, assim, né? Eu achei interessante a forma como ela construiu com as primeiras personagens, principalmente com a Éfia, né? Que é a que casa com o Branco. Esse interesse em se aproximar primeiro, então, né? Me caso com uma local para formar esse vínculo de, sabe? De interesse. Então eu acho que é o que a Gabi falou, assim, a colonização, ela está... Ela não está assim, de maneira explícita. Eu vou falar sobre uma colônia, esse ou colônia... Ela não é nessa maneira didática, assim. Mas está sempre no plano de fundo. E nessa personagem, e acho que nas primeiras descendentes ali, isso fica muito evidente, assim. Aquele casamento, quando eles não sabem falar o nome delas, então eles vão sublimando um pouco da identidade, então vai dando um nome em inglês. Tudo isso é um processo colonial de apagamento, quebra de vínculos. Ela não nomeia explicitamente, mas que é isso, é a colonização ali na prática, né? É, tem uma coisa que é, a história não existiria, não existiria sem a colonização. Então, assim, sem essa invasão, essa violência toda que nasce do processo de colonização, a história pararia ali, né? Nem começaria, porque tudo que vai acontecer depois e a consequência para essas famílias, ela vem do processo de colonização. Então, acho que acaba sendo indissociável, né? A colonização da história das personagens, inclusive das personagens do presente, porque eu acho que esse é um grande mérito do livro, né? Ela desenha quase para a gente, tipo assim, vou te explicar por que que hoje a gente ainda está aqui, sabe? Então, ela desenha para a gente e fica muito óbvio o vínculo com a história, né? Sim, total. E até essa ideia, como ela vai traçando que, assim, essas consequências das ações anteriores na nossa vida, né? A gente, às vezes, às vezes, a gente tem uma ideia tão liberal, individualista, assim, da minha vida, o que eu vou fazer, é só minhas escolhas, eu, eu, eu. E aí, você não percebe que toda a construção que vem antes de você, toda essa ideia aqui que tem, né? Mais de ancestralidade, de conexão, de consequências e ações, ela mostra, é bem o que você falou, ela é didática ali, ó, é isso aqui, entendeu? É, eu, eu, eu gosto porque, assim, ela não é didática no uso das palavras, então, ela não te pega pela mão para dizer assim, isso é colonização, isso aqui é racismo, isso aqui é não sei o quê, mas, no fim das contas, é didático porque o desenho que se forma é muito explícito, então, assim, se você ler e não entender, vai ter que voltar duas casas. É, exatamente. Exato. E alguns personagens, inclusive, principalmente a linhagem que vai para os Estados Unidos mais cedo, eles perdem, né, a sua história, assim, né, tanto que o personagem do último capítulo, ele não, ele não sabe, a gente sabe porque a gente leu, porque ela ficcionalizou a árvore genealógica daquele personagem, mas, independente dele se saber ou não, assim, porque uma linhagem sabe, né, as histórias vão se passando de geração para geração, mas uma não, mas os personagens, eles sentem, né, é muito louco isso, assim, sentem internamente, mas também externa, né, quando vai para os Estados Unidos, então, quando ela vai falar de racismo, das plantações, de algodão, das minas de carvão, tem uma questão de dentro dos personagens, essas questões internas mesmo, mas também tem todo o ambiente externo que também está dizendo para ele, ó, aconteceu muita coisa e é por isso que está assim, né. Tem uma coisa que é, que se vê muito num personagem dos Estados Unidos que vê isso que o Marcelo falou, ele acaba sendo usuário de drogas no Halley e tal, o Sony, ele tem essa pegada, assim, tanto de uma, de uma construção sobre um eu, assim, né, nele, que é muito difícil ali desse reconhecimento e ele faz leituras, acho que é ele que lê, que vai ler sobre pan-africanismo e fica nesse conflito dos Estados Unidos, do retorno para a África, mas retornar para a África é o quê? Eu não conheço, não conheço nada lá, não sei nada de lá, ao mesmo tempo aqui eu não encontro, que é o que a gente falou, desse pertencimento, eu não encontro essa história, né, esse meu lugar. Então eu acho ele um personagem interessante, assim, que ele fica sempre nesse, nesse não encontro e acho que é por isso que ele acaba cedendo e sendo um personagem que tem esse histórico de drogas, né. Ele, na narrativa dele, a impressão que dá é que ele não aguenta o peso mesmo, assim, né. Ele trabalha com a causa negra, politizada lá nos Estados Unidos, até que em determinado momento uma criança pergunta para ele, você não vai ajudar minha mãe? Você vai conseguir ajudar minha mãe? Acho que é isso que ele fala, assim, né. É uma consciência que traz consequências, né. É. Uma bigorna na cabeça dele, assim, que ele fala, putz, ferrou. É. E aí, desde então, ele fica meio desnorteado, né. Não era como se ele não se tivesse feito a mesma pergunta centenas de vezes ou mais. Quantas vezes ele poderia se levantar do chão imundo de uma cela de cadeia? Quantas horas ele poderia passar marchando? Quantos ferimentos ele poderia aguentar da polícia? Quantas cartas ao prefeito, ao governador, ao presidente ele poderia enviar? Quantos dias a mais seriam necessários para que alguma coisa mudasse? E quando mudasse, haveria mudança? Os Estados Unidos seriam diferentes? ou, na maior parte, tudo continuaria na mesma? Para Sony, o problema dos Estados Unidos não era a segregação, mas o fato de que, no fundo, era impossível segregar. Ao que se lembrasse, Sony tinha passado a vida inteira tentando se manter longe dos brancos, mas, por maior que o país fosse, não havia para onde ir. Nem mesmo Harlem, onde os brancos eram proprietários de praticamente tudo que se podia ver ou tocar. O que Sony queria era a África. Marcos Garvey sabia das coisas. A Libéria e a Serra Leoa, aquelas duas iniciativas, tinham sido positivas, pelo menos em tese. O problema era que, na prática, nem tudo funcionava do jeito que parecia funcionar na teoria. A prática da segregação ainda significava que Sony precisava ver brancos sentados nos bancos da frente de todos os ônibus que pegava, que ele era chamado de crioulo por qualquer menino branco mal saído das fraldas. A prática da segregação significava que ele precisava sentir seu isolamento como desigualdade. E era isso que ele não conseguia tolerar. Tem uma coisa que eu queria trazer que é, eu acho que é delicado falar para a gente não entregar o fim do livro, não dar o spoiler definidor, mas acho que já está colocado um pouco no título do livro, que é O Caminho de Casa, e a autora vai, de certa maneira, brincar com esse resgate, do que é fazer esse resgate do caminho de casa, como procurar o caminho de casa e qual é, afinal, o caminho de casa. Então, de olhar para trás, olhar para quem veio antes e saber de onde você saiu, de onde saíram os seus ancestrais, se for o caso, voltar para lá para buscar e tal. O livro nasceu de uma experiência da autora, uma experiência muito parecida com a trajetória de alguns personagens que ela vai contar aqui, em que ela foi para a Gana, ela nasceu em Gana, mas mudou para os Estados Unidos muito pequena, ela ainda era criança, foi morar nos Estados Unidos e aí fez esse resgate mais tarde, voltou para a Gana e foi especificamente para esse castelo, que é um cenário importante da história, porque é o castelo onde mora o colonizador e onde são jauladas as pessoas escravizadas como se fossem animais, porque é uma coisa totalmente indigna, uma desumanização completa, como disse o Marcelo no início. E aí, eu acho que tem algo de revolucionário nisso que ela propõe, desse resgate do caminho de casa, justamente porque vocês mencionaram, a história vai se perdendo e parte do processo de apagamento é justamente deixar a história se perder. Então, apagar documentos, negar as pessoas o direito ao nome, ao local de nascimento, à origem, aos momentos e às datas que são importantes nos processos, tudo isso vai se perdendo, como a gente viu no processo brasileiro de escravização também de pessoas, em que as pessoas não tinham mais acesso a documentos, não sabiam, não tinham ali fontes oficiais de informação para buscar sua ancestralidade também, para buscar de onde vieram e até hoje, muitas pessoas vivem nessa busca de saber, afinal de contas, de onde vieram os seus familiares, as pessoas que vieram trazidas, traficadas, escravizadas para a América e para o Brasil especificamente. No livro, não tem o Brasil, para os Estados Unidos que as pessoas são levadas, mas de qualquer maneira, eu acho que o processo é semelhante nesse sentido, de apagar as histórias individuais para que desse apagamento individual nasça um apagamento coletivo, né? Totalmente. Tem até um capítulo que é bem emblemático e tem relação com o que você falou, que é o capítulo do Iaw, que é o professor, que ele vai dar uma aula, ele tem uma cicatriz no rosto, porque, enfim, acontece uma coisa com ele, não vamos dar esse spoiler, e as crianças, quando ele chega na sala para dar aula, rola aquele burburinho, né? O que que o professor aqui aconteceu com ele, que marca que ele tem no rosto e tal, e aí ele começa a perguntar, né, para esses alunos, para esses estudantes, alguém me contem a história dessa minha cicatriz. E aí ele vai falar sobre quem conta a história, quem é o dono da história, ou por que que a gente sabe uma história, mas não sabe de outra, e mais para frente, nesse mesmo capítulo, quando ele vai contratar uma criada, ela está falando inglês, ali ele fala, não, chega de inglês, vamos falar em tuí, ele fala, a gente já escuta muito inglês aqui, que eu também acho que é uma virada, assim, desse resgate. Isso que você falou agora dessa questão, me lembrou um caso, não sei se vocês já ouviram falar dos aguerriótipos de Harvard, que são uns aguerriótipos, uma chapa de vidro de fotos de escravizados nos Estados Unidos, que foram tiradas contra a vontade deles, para esses estudos de poliogênese, e aí ficaram em Harvard guardados, aí eles acharam, um tempão depois, mais recente, ele ilustrou capa de livro sobre a história da escravidão nos Estados Unidos e tal, eles identificaram, tem dois que estão identificados, é o Papa Ranchi e uma outra mulher, e aí uma moradora do sul dos Estados Unidos, aposentada, ela reconhece o Papa Ranchi pela oralidade, que é o que é interessante na história de Gana, porque o que se preserva muito é pela oralidade, que a história vai passando e que eles mantêm essa memória viva. E ela lembrava da história da família desse Papa Ranchi, que era um avô que tinha se afabetizado sozinho, assim, e ensinava outros, e ela entrou na justiça para ela ganhar essas fotografias. E aí ficou nessa discussão, ah, mas pertence à Harvard, aquilo tem mais acesso para todo mundo, a divulgação do conhecimento, das imagens, e aí o que entrou em discussão era um pouco dessa questão de uma política de reparação, dessa reparação histórica, assim, né? Quando você olha por um lado científico e tal, você fala, ela fica com Harvard, mas quando você olha pelo lado da violência sofrida e de uma possibilidade de reparação afetiva para essa mulher que tinha tido esse histórico todo que a gente está falando, principalmente desses personagens dos Estados Unidos, o que foi negado, teve uma discussão imensa e no final das contas os descendentes do fotógrafo assinaram que eles achavam que essas fotos tinham que ser dadas para ela e Harvard devolve as fotos para ela nesse sentido de uma reparação de um objeto que tinha se mantido, de uma imagem que tinha se mantido de uma forma peculiar, assim, pela história, mas que era uma reparação afetiva de uma memória que ela tinha preservado pela oralidade da família, assim. Eles combina com o livro nesse sentido, assim, né? Porque o livro também, quando ele traz essas coisas, ele traz uma discussão que é muito recente, que está em outros campos também, que é essa questão dessa história que é apagada, que foi negada, dessa eliminação dessa humanidade para esses escravizados, ligados a uma política de reparação hoje, né? Como que a gente pode lidar hoje, né? Outras formas de a gente lidar com essas questões hoje, né? É, porque eu acho que isso é uma questão que se coloca mesmo, né? Eu não conhecia essa história, achei muito legal e eu acho que essa é uma questão que está colocada hoje, que é, e aí? A gente vai fazer o quê? Porque tá, a gente está conhecendo outros lados da história, o que você faz com isso? Só conta? Porque eu acho que contar é importante, mas como é que você repara? Exato, como você lida com isso? E aí, né? Como... É, inclusive com as consequências disso, né? Porque as consequências disso estão colocadas até hoje, então boa parte das desigualdades a que a gente assiste em parte do planeta vem de uma diferença racial, social, que vai nascer dos processos de colonização, né? É, uma pergunta boa pra se fazer, eu acho, né? E eu acho que o livro deixa isso assim, né? Tipo, de alguma forma, quando você começa a pensar nos personagens e na realidade de hoje e tal, eu acho que você consegue ter esse questionamento constante, assim, né? Fica ali pra... Quando você vai lidando com... Vai se deparando com histórias, você lê em reportagens e histórias aqui no Brasil também, sabe? Você vai fazendo esse paralelo, assim, né? Eu acho que conhecer o livro vai te dando um olhar, assim, bom pras coisas, né? Agora, deitada de costas na sua cabana, a cua se permitiu fechar os olhos. Imaginou que estava deitada na areia das praias de Cape Coast. O sono veio buscá-la em ondas. Primeiro, lambendo os dedos dos pés que ela encolhia, os pés inchados, os tornozelos doloridos. Quando alcançou a boca, o nariz, os olhos, ela já não sentia medo dele. Ao entrar na terra dos sonhos, ela estava na mesma praia. Só tinha estado lá uma vez, com os missionários da escola. Eles queriam fundar uma nova escola numa aldeia próxima, mas descobriram que os moradores do local não aceitaram bem a ideia. A cua tinha ficado fascinada pela cor da água. Era uma cor pra qual ela nunca encontrou uma palavra, porque no seu mundo nada se assemelhava a ela. Nenhum verde de árvore, nenhum azul do céu, nenhuma pedra, inhame ou barro, conseguia captá-la. Na terra dos sonhos, a cua andou até a beira do mar agitado. Molhou o dedão do pé na água tão fria que achou que podia sentir seu gosto, como uma brisa que atingia o fundo da garganta. depois a brisa ficou quente quando o oceano pegou fogo. A brisa que vinha do fundo da garganta de a cua começou a girar num turbilhão, ganhando velocidade até não poder mais ser contida dentro da boca de a cua. E assim, ela a lançou de si como um jato. E a brisa cuspida começou a fazer mover o oceano de fogo, mergulhando nas profundezas pra ganhar corpo. Até que o vento em turbilhão e o mar em chamas se tornaram a mulher que a cua agora achava que conhecia tão bem. Dessa vez, a mulher fogo não estava zangada. Ela acenou para a cua chamando-a pro mar. E a cua, apesar de sentir medo, deu o primeiro passo e queimou os pés. Quando levantou um pé, pôde sentir o cheiro da própria carne vindo lá de baixo. Acho que tem uma outra discussão relevante na história que vai aparecer talvez mais pontualmente em alguns personagens, mas de qualquer maneira é algo que se coloca que é o colorismo, né? Como os descendentes, parte desses personagens, né? Que vai pros Estados Unidos vai se miscigenar e como isso vai fazer diferença na vida deles, inclusive fazer com que alguns deles se passem por brancos. Deixem de ser lidos socialmente como pessoas negras para ser lidas como pessoas brancas e isso vai fazer uma tremenda diferença na existência deles e nas possibilidades e na afetividade também, né? Porque eles vão fazer escolhas a partir dessa experiência que depois também vão cobrar um preço e vai haver consequências, né? Para essas escolhas que vão ser feitas. Então, acho que também tem uma pontuação ali ou um questionamento, não um questionamento no sentido de colocar contra a parede, porque eu acho que esse não é o tom do livro, né? Mas acho que nos lança, nos entrega essa reflexão sobre essa questão que é tão, acho que também, tão próxima da realidade brasileira. A gente tem conversado mais sobre isso hoje no Brasil. Eu não ouvia, pelo menos não me lembro, mas acho que realmente é uma coisa recente de você questionar as pessoas, perguntar como as pessoas se identificam. Então, as pessoas assumiam por você o que você era, de onde você vinha e como é que você se identificava. Então, hoje tem um movimento crescente de você questionar o outro, de como o outro se identifica, de fazer com que o outro se leia e não você leia o outro. E porque essa leitura racial, ela vai ser feita também a partir de uma experiência social, né? Não tem como dissociar as duas experiências. Então, não dá só pra você olhar pra cor da pele de uma pessoa e dizer que ela é branca ou não branca, que ela é negra ou não. Enfim, vem junto com uma experiência que acho que o Marcelo falou bem, usou no início um termo bom, que é um acúmulo de traumas e de violências como os que a gente vê aqui ao longo dos capítulos, né? Sim, eu acho que essa questão do colorismo no livro eu via muito como uma condição do estrangeiro, assim. No penúltimo capítulo da Marjorie, que é essa menina, essa adolescente que nasceu em Gana, mas foi morar na Alabama, ela tá muito nessa posição do eu não sou nem americana, nem ganense. O que eu sou? Do jeito que eu falo, as meninas na escola dizem que eu falo igual uma britânica, acho que é assim que ela fala, né? Que eu não falo inglês americano, enfim. Ela fica nessa condição de estrangeiro, né? Porque você não é nem lá, nem cá. E isso gera uma angústia, né? O sentimento de pertencimento, eu acho que ele é muito importante pra gente, né? Quando eu acho que você é jogado nessa posição, é muito ruim, muito angustiante, né? E é você que é posto nessa condição, não é que você se coloca nessa condição. Não, eu acho que aparece tem na personagem da Willie também, né? Essa questão, acho que principalmente é quem mais aborda esse ponto, assim. Pelo marido ser lido como branco, então ele consegue ascender socialmente. E enquanto ela tem sempre aquela dificuldade, até que ela se identifica na igreja ali, né? Que é onde a maioria dos negros acaba se identificando e criando vínculos, né? E aí criando esse sentimento de pertencimento que ela não consegue encontrar em outros espaços. É, e o marido consegue ascender socialmente desde que ele a esconda, né? Exatamente. Nossa, é uma das cenas mais horríveis do livro, eu acho. É pesado. O livro é pesado. É, é um livro pesado. É um livro pesado. Essa cena do banheiro. E eu acho que tem um que assim, ele não tá entrando diretamente no colorismo, mas que entra um pouco na questão do racismo e num pouco de interseccionalidade. Naquele capítulo, eu acho que é o H, que ele vai pro sindicalismo, um grupo que se quer unido com eles, enquanto aqueles trabalhadores das minas. É, e aí ele enquanto negro é visto como inferior. Ele não é visto como um igual, como um trabalhador das minas também. Então existe um processo ali que nessa questão de leitura social, quando você pensa em classe de trabalhadores, eles poderiam se formar uma união. Mas aí, quando entra o racismo, ele não é visto como um igual, assim. Então também é um pouco, não diretamente com colorismo, assim como acontece com a Willy e o marido, mas é também, acho que uma questão importante no sentido do que você falou de leitura social, de ser lido. A partir do momento que ele é lido, ele vai ser lido de outra forma e ele não se inclui quando você pensa numa classe coesa de trabalhadores. Willy não era negra como Carvão. Tinha visto Carvão o suficiente na vida para ter certeza disso. Mas no dia em que Robert Clifton foi com o pai à reunião do sindicato para ouvir Willy cantar, tudo em que ela conseguia pensar era que ele era o garoto negro mais branco que ela já tinha visto. E por ter pensado isso, sua própria pele tinha começado a lhe parecer cada vez mais com a coisa que seu pai trazia das minas para casa, por baixo das unhas, como um pó nas roupas todo santo dia. Willy vinha cantando o hino nacional nas reuniões do sindicato havia um ano e meio. Seu pai, H, era o chefe do sindicato, por isso não foi difícil convencê-lo a deixar que ela cantasse. No dia em que Robert veio, Willy estava na sala dos fundos da igreja treinando escalas. Pronta? Perguntou o pai. Antes que Willy implorasse para cantar, não se cantava o hino nas reuniões do sindicato. Willy assentiu e saiu para o templo, onde todos os membros do sindicato estavam esperando. Ela era jovem, mas já sabia que era a melhor cantora de Pratt City, talvez até mesmo de toda a Birmingham. Todo mundo, mulheres e crianças também, compareciam às reuniões só para ouvir aquela voz cansada do mundo ser emitida por seu corpo de dez anos de idade. Por favor, levantem-se para o hino, disse H para o grupo ali reunido e eles se levantaram. O pai de Willy ficou com os olhos marejados na primeira vez em que ela cantou. Depois, Willy ouviu um homem comentar. Olha só para o Duas Pás, tá ficando de coração mole, não tá? Agora Willy cantava o hino e a multidão assistia vibrando. Ela imaginava que o som vinha de uma caverna bem no fundo de suas entranhas, que como seu pai e todos os homens diante dela, ela era uma mineira descendo no fundo de si para extrair alguma coisa valiosa. Quando terminou, todos no recinto se levantaram, bateram palmas e assoviaram. E era assim que ela sabia que tinha alcançado a rocha lá no fundo da caverna. Depois, os mineiros seguiam adiante com sua reunião e Willy ficava sentada no colo do pai, entediada, desejando poder cantar de novo. Bom, vamos para as considerações finais. O que vocês pontuariam aí para a gente encerrar e para, de repente, deixar o convite para as pessoas lerem e me ajudarem a piramidar o livro? Falhando a palavra. Bom, eu acho um livro importante, eu acho que é um livro, fiquei com a sensação, que bom que eu li esse livro, assim, sabe? É um livro duro, triste, porque fala de traumas, de dor, dessa ferida aberta que é a escravidão, né? E é isso, eu recomendo. É incrível que seja uma estreia de uma autora, assim, né? É, eu também considero impressionante que seja o romance de estreia dela. Eu acho que ela abriu bem o caminho. Eu acho que, para quem gosta de história, ele é um livro bom. Para quem gosta de literatura, ele é um livro muito bom. E apesar, assim, de ele ser um livro denso, de ele ser triste, assim, é bem isso que eles falaram, no final, você chega, não é aquela derrota total, assim, sabe? Desesperança, ou nada disso. Para quem gosta de história da África, também é bom, assim, você tem a forma como ela apresenta as questões, que a gente, como você falou, a gente não tem um conhecimento, a gente não tem na escola uma história da África densa. É sempre ligada à escravidão e é sempre uma coisa muito singela, assim, né? Sempre passa muito rápido. E muito do ponto de vista do colonizador, né? Exatamente, porque toda a divisão da história que a gente tem é colonial, né? A gente não tem uma visão por qualquer outra perspectiva. Então, eu acho isso, isso é muito bom no livro. Ele traz esse olhar de outros ângulos de uma maneira muito certeira, assim. Ele traz uma questão boa também, porque, assim, você já pensa no Estado Gana, né? Tipo, formado pós-independência e tal, mas aí quando ele fala dos Fante, dos Achante, você vai vendo uma relação que existe nesse território que não é tão simples assim como a identidade nacional gana e os ganeses, entendeu? Você vê que tem tido toda uma complexidade ali que também é importante de conhecer, de saber, de refletir sobre porque, querendo ou não, no Brasil a gente tem também isso, só que a gente apagou muito. A gente ainda, né, tem processos de violência muito grandes, mas a gente ainda tem outros povos, outras formas de epistemologias aqui no nosso próprio território, né? Outras formas de pensar, enfim. Exato. Ela foi amarrada a outros. Quantos ela não sabia? Não viu ninguém do seu compound, nem suas madrastas, nem seus meios irmãos, nem sua mãe. A corda em torno dos pulsos mantinha suas mãos com a palma pra fora em súplica. Ex examinou as linhas daquelas palmas. Elas não levavam a parte alguma. Nunca tinha se sentido tão desamparada na vida. Todos andavam. Exe já andara léguas com seu pai antes e achou que poderia aguentar. E, de fato, os primeiros dias não foram tão ruins. Mas, no décimo dia, os calos nos seus pés já tinham estourado e o sangue escorria pintando as folhas que ela deixava pra trás. À sua frente, as folhas sujas de sangue dos outros. Tantos choravam que era difícil ouvir quando os guerreiros falavam, mas ela não os teria entendido de qualquer maneira. Quando podia, ela verificava se a pedra que sua mãe lidera ainda estava a salvo, enfiada na bata. Ela não sabia por quanto tempo eles teriam permissão de se manterem vestidos. As folhas no chão da floresta estavam tão molhadas de sangue, suor e orvalho que uma criança à frente de Exe escorregou nelas. Um dos guerreiros segurou o menino e o ajudou a se levantar. E o menininho agradeceu. Por que agradecer? Eles vão comer todos nós, disse uma mulher atrás de Exe. Exe precisou se esforçar pra ouvir em meio à névoa de lágrimas e ao zumbido de insetos que o cercavam. Quem vai nos comer? Perguntou Exe. Os brancos é o que minha irmã diz. Ela diz que os homens brancos nos compram desses soldados e depois nos cozinham como cabritos na sopa. Não, gritou Exe e um dos soldados veio correndo e espetou o lado de seu corpo com um pedaço de pau. Quando ele foi embora, Exe, com a carne latejando, imaginou os cabritos que andavam livres em torno de sua aldeia. Ela então se visualizou pegando um deles, como ela amarrava as pernas do cabrito com uma corda e o deitava no chão. Como cortava o pescoço dele? Era assim que os homens brancos a matariam? Ela estremeceu. Bruna, Marcelo, um prazer. Obrigada por terem topado essa conversa. Queria deixar esse espaço final aí pra vocês falarem do trabalho de vocês, se vocês quiserem, algum lugar que as pessoas encontram vocês ou os trabalhos, o que vocês quiserem falar. Obrigado, agradeço pelo convite. Ah, não tenho nada pra divulgar, só queria agradecer mesmo. E pode me chamar de novo que eu topo. combinado. Eu queria agradecer muito pelo convite, adorei. Vocês podem me encontrar no Instagram, Brutra Bar. Ó, procurem lá, Brutra Bar, que além de tudo, Bruna tira fotos belíssimas, recomendo muito. Então, além de tudo, é um Instagram muito bonito de ver. É um Instagram de trabalho e de foto. Obrigada, gente. Valeu, Gabi, obrigado. É isso? Muito obrigada pela companhia em mais uma temporada. Em breve eu tô de volta com mais oito episódios sobre um mesmo tema no seu tocador favorito. Não deixa de seguir o Poenestante nas redes sociais, arroba Poenestante no Twitter e no Instagram, pra ficar por dentro dos próximos livros que serão tema por aqui e dos outros assuntos da literatura que também passam pelas redes. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro, da edição do Poenestante, o João Vitor Coura faz a mixagem de som e o Arthur Mayer cria as capas dos episódios. Muito obrigada por acompanhar a Leia África até o fim. A gente se encontra em breve, na oitava temporada do Poenestante. Até lá! Esse podcast é apresentado por p9.com.br